Olá pessoal, aqui é a Bárbara e a Letícia e hoje a gente veio falar sobre um assunto bem importante, que é a valorização do booktuber e os booktubers como uma forma de publicidade no mercado editorial Bom, como vocês sabem a gente deu uma sumida, salina esses tempos capazes, esse último semestre mas tinha uma razão a gente tava fazendo o nosso TCC pra formar e a gente formou, ainda bem então a gente viu vários vídeos no meu youtube com o assunto com a hashtag, né, valorize o booktube e a gente resolveu falar com vocês sobre o nosso TCC e sobre essa valorização do booktube, porque tem tudo a ver o nosso TCC teve como assunto, né os booktubers como uma nova forma de publicidade no mercado editorial então eu acho que, tipo, tem tudo a ver então a gente veio conversar um pouquinho com vocês e a gente vai deixar os vídeos, né alguns vídeos a gente vai selecionar alguns vídeos dessa campanha do valor do booktuber e vai deixar aqui no bloco de descrição bom, na verdade os booktubers eles não surgiram como uma forma de publicidade a maioria dos booktubers hoje que estão eles sempre quiseram tipo assim falar sobre livros na internet ter com quem conversar ter com quem discutir fazer amigos sobre então, tipo não surgiu como uma possibilidade ah, eu vou fazer publicidade de tal livro aqui no meu canal e tal pra eu ganhar o livro e tal não, não surgiu assim os booktubers só queriam falar mesmo no youtube foi como é um hobby mesmo mas isso foi crescendo e tal e aí surgiu, né a categoria booktuber que é uma categoria dos youtubers então essa categoria, né são as pessoas que falam sobre livros no youtube e com a publicidade online cada vez crescendo cada vez mais as editoras elas precisavam de alguma forma chegar, né até seu público através desse mundo online e eles perceberam assim no booktube uma nova forma de publicidade e então começou essa parceria entre o booktube e a editora pra quem não sabe quem não é booktube quem não sabe quem está assistindo esse vídeo essas parcerias funcionam da seguinte forma a editora envia um livro pro booktube e ele vai falar de alguma forma sobre aquele livro nos seus vídeos só que algumas editoras falam como você tem que falar o que você tem que falar o que você tem que mostrar como você tem que mostrar o youtube ele chama atenção principalmente das editoras por isso é que ele influencia o seu público no ato da compra no nosso desenho a gente fez algumas entrevistas e todos os entrevistados eles falaram que já tiveram pessoas que falaram pra eles que compraram o livro só porque eles indicaram isso já aconteceu com a gente que falou comprei esse livro porque eu vi no canal das meninas do Leroy e eu resolvi comprar e eu acho que isso acontece porque tem uma grande confiança porque é um consumidor falando pra outro consumidor não é tipo a editora falando pra você comprar mas é outro consumidor a gente é um consumidor aqui a gente está mostrando o livro a gente está falando sobre o livro e a gente gostou do livro então acho que quando um consumidor mostra um produto o outro consumidor que está vendo o vídeo ele tem muito mais confiança e ele vai passar a comprar porém isso não é valorizado pelos editores é portanto que o booktuber falando também do nosso TC que dos entrevistados todos trabalham com alguma outra coisa não trabalham apenas com o booktuber e isso em outras categorias sem ser livros tipo moda maquiagem isso é super possível a pessoa não precisa trabalhar com outra coisa ela simplesmente trabalha gravando vídeo e no booktuber isso ainda não é possível e não sei se será possível porque há essa desvalorização porque a editora não vê isso como um trabalho pelo menos a maioria das editoras elas veem isso como um hobby e é sim um hobby mas também é um trabalho tem que ser visto como um trabalho porque o booktuber está ali fazendo a publicidade pra eles está mostrando um livro pra eles está fazendo uma outra pessoa comprar um livro então eu acho as editoras falta um pouco de reconhecimento das editoras tanto no quesito financeiro que as culturas não são pagas pra isso inclusive é um hobby sim mas ela é muito levada a sério como um trabalho porque você às vezes tem um investimento de uma câmera melhor uma luz uma iluminação melhor você gasta seu tempo pra gravar maior investimento é de tempo e tipo você gasta muito tempo horas e horas pra gravar pra gravar fazer roteiro pra editar editar colocar no ar colocar no ar divulgar então dá trabalho dá muito trabalho e tem que ter uma valorização no booktuber e a gente percebe muito que não tem essa valorização porque é tipo assim sabe não dá pra que a gente sabe porque deveria ter uma forma de publicidade é uma forma é um trabalho então eu acho que essa campanha do valorizamento é super válida que tem sim que ser apoiada e tem que ser vários quesitos tem que ser revistas tudo bem a editora te mandou um livro pra você ler uma coisa que você gosta de fazer mas eu acho que é o de cobrar sabe eu vou te mandar um livro mas você tem que fazer resenha você tem é tal tempo pra você fazer a resenha e tal eu acho que é muito pouco né o tempo que você vai ler o livro você vai analisar o livro sabe é muita coisa é muito tempo investido pra você não ganhar tipo quase nada você ganha com o AdSense ganhar com o Youtube e não ganhar nada por parte da editora além de um livro é isso que a gente queria falar então acho que a nossa conclusão aqui tanto no nosso CCZ mas essa foi parte da nossa conclusão é que o Booktuber traz muitos benefícios pra editora pra o mercado editorial pro mercado editorial em si mas não traz tantos benefícios para o próprio Booktuber que a editora ganha muito com isso já o Booktuber não ganha quase nada claro que igual a gente falou é um hobby sabe a gente grava o que a gente gosta a gente faz isso porque a gente gosta mas se for pra mas se for pra cobrar pra as editoras cobrarem alguma coisa de um Booktuber isso deve sim ser pago então deixa aí um protesto nosso né é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente queria dar parabéns quem criou a campanha porque a gente adorou a campanha espero que outras pessoas também se manifestem quanto a isso e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreve no canal dá um curtir compartilha e é isso até a próxima